Muitas vezes as questões são trazidas até nós com a utilização de termos em inglês. Stalking, por exemplo, é um termo em inglês que tem se popularizado de uma maneira geral, a população ouve falar, mas exatamente o que significa e qual é a relação que isso tem com a internet. Professor Rafael Valentino, que é advogado, é criminalista, é pós-graduado em Direito Processual e professor da Universidade Previteriana Mackenzie. Doutor Rafael, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos os ouvintes. Eu só faço um esclarecimento para não haver qualquer tipo de equívoco, mas eu não sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu sou pós-graduado e formado pela queridíssima universidade, só para partirmos da mesma premissa aqui. Dito isso, Heródoto e ouvintes, o Stalking é mais uma expressão inglesa que surge, na nossa sociedade, tal como fake news, por exemplo, acho que hoje todo mundo já se familiariza muito bem com a expressão fake news, notícias falsas, para traduzir aqui de maneira simples. Stalking hoje é nada mais do que a perseguição, inclusive o crime de perseguição, esse é o nome do crime que é previsto na nossa legislação. No que consiste o crime de perseguição ou Stalking, que é a forma como ele é até bastante referida, talvez mais referida, na internet. É uma perseguição reiterada com o intuito de ameaçar, atormentar a vida da vítima. Isso tem acontecido comumente em casos envolvendo a perseguição de ex-namorados ou namorados contra mulheres. Até por isso que a legislação, o legislador tomou um cuidado de criar até uma causa de aumento de pena relacionada a esse crime de perseguição, quando ele for praticado em razão de uma, em razão, no contexto da violência de gênero contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, entre outras circunstâncias relacionadas a esse crime. Agora, o crime de perseguição, talvez a palavra-chave aqui, Heródoto e ouvinte, seja a reiteração. Então, ou seja, a gente tem que tomar um certo cuidado para não achar que todo incômodo, toda uma curiosidade que uma pessoa tenha sobre a vida de uma outra pessoa, no caso a potencial vítima, sobre o que ela faz nas redes sociais, sobre um lugar que ela frequentou e você vê ali, e você acaba se deparando com uma potencial vítima num local público e você acompanha o que ela está fazendo naquele exato momento, num café, numa sorveteria, num shopping. O incômodo e a curiosidade não se enquadram na questão do crime de perseguição. O crime de perseguição, portanto, ele parte de uma premissa de uma conduta reiterada. Daí porque isso passa a ser, após a provocação da vítima às autoridades, ele passa a ser algo de interesse policial, passa a ser algo de interesse do Estado de ser apurado para a gente ver se é necessário ou não, talvez até fornecer medidas do Estado, ou seja, medidas cautelares para a proteção dessa vítima, para evitar com que esse stalker ou a pessoa que está perseguindo, o perseguidor, ele mantenha uma certa distância dessa vítima, ele ou ela deixe de acompanhar a vítima em determinados lugares, se aproximar a tantos metros da vítima, por um tempo que for necessário essa medida, até aparecerem indícios de que não há mais necessidade de uma atuação do Estado. De maneira geral, acho que é isso que a gente pode falar sobre o crime de perseguição. Doutor Rafael, e qual é a pena se porventura o cidadão for condenado por esse crime de perseguição? A pena hoje prevista, a pena geral, é a pena mínima de seis meses a dois anos de detenção, quando digo pena geral, porque novamente, a legislação prevê algumas circunstâncias agravantes, entre elas se a vítima for mulher e o crime de perseguição ocorrer em razão dessa condição do sexo feminino. E aí, nesse caso, uma situação de agravante, a pena aumentada na metade. Então, é a pena que a gente pode considerar em caráter intermediário, que em termos práticos, se o autor do fato, o autor ou a autora do fato, for primário, muito provavelmente a pena será uma pena alternativa em eventual condenação criminal. Mas é importante destacar que a própria legislação diz que isso, eventual violência e os crimes de perseguição comumente resultam em violência, uma lesão corporal, uma vias de fato, o crime de perseguição não estará absorvido. Então, o agente responderá tanto pelo crime de perseguição, como também por um crime eventual de lesão corporal. Aí, na somatória de eventuais crimes, na somatória dessas eventuais condenações, das penas dessas eventuais condenações, começa-se a criar um cenário de possibilidade real de uma pena de prisão, não mais apenas, aspas, penas alternativas. Lara Vidal. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Lara? Tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, o senhor falou sobre a questão do agravamento, quando você tem lesão corporal e etc. Quando a gente tem uma questão de acompanhar, como você disse, que a gente não pode confundir o stalker e o acompanhamento de uma pessoa, da vida da outra nas redes sociais, mas quando você tem uma questão de eu já vi acontecer, a pessoa, ela está meio que obcecada por outra e aí ela, ela que é uma pessoa pública ou enfim, ela começa a difamar a imagem da outra utilizando a questão da perseguição. Isso entra também dentro da lei a questão da perseguição? A pessoa pode ser uma considerada um stalker sem lesar corporalmente outra pessoa ou não? Pode, perfeitamente. Tanto que a legislação, o que ela quer dizer ali com relação a... cumprirá a pena pelo crime de perseguição sem prejuízo de eventuais penas relacionadas à violência. Ela não está dizendo que se não houver violência, não haverá a perseguição. Por exemplo, trazendo aqui, se outros delitos vieram a ser cometidos no contexto de um stalking, da perseguição, isso não quer dizer que o autor estará amparado aí, ah, está tudo no mesmo bolo, para usar uma linguagem mais clara, está tudo no mesmo bolo, tudo no mesmo contexto, então, aspas, eu pratiquei apenas o crime de perseguição. Claro que tudo isso é meu interpretativo, vai depender de caso a caso, tem juízes que terão um entendimento um pouco mais rigoroso, alguns juízes podem ter um entendimento um pouco mais flexível, de achar que está tudo no mesmo contexto. O que a gente pode falar de uma premissa inicial é que, não, cada crime que eventualmente vier a ser praticado, resultando em violência física ou não, ou até mesmo em violência psicológica, que é um outro crime também que veio junto, na esteira aí do crime de perseguição, o agente responderá por todas essas ações. Exatamente. Doutor Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, Herói, outro de ouvinte. Seu um ótimo dia. Muito obrigado, doutor Rafael Valentim, advogado, criminalista, pós-graduado de Direito e Processo Penal pela Universidade Previsteriana Maquete. Ficou muito claro também. E até uma pergunta de uma jovem é melhor do que a minha, porque está mais, o stocking está muito mais para ser definido pela Lara do que definido por mim. E acho que a pergunta foi muito, muito, muito procedente. Foi muito, muito bacana.